e aí ó 15 18 89 original esse aqui não tem problema e reduzir de fábrica ó a lataria 15 18 o pneu usado os pneu é tudo mexer lá as rodas original a roda sem câmera original não reduzido olha lá e nunca vai nunca mexer o diferencial nada nunca mexer o diferencial nunca nem no câmbio também e nem no câmbio baú zero viu baú zero ó tudo engraxadinho pensa nunca meu maquinado eu vou tirar a placa dele aqui o step ó 15 18 câmbio de 360 né carlinho vamos ver aqui por dentro dele aqui ó tá sujo por dentro aqui na minha região não tem caminhão igual esse aqui não tem ó caminhão igual esse aqui não tem ó fechando devagarzinho aqui ó painelzinho moderno e aí tá colocando um climatizador aqui ó ó tudo certinho ó lampadinha não tem que ligar aqui e aqui na aqui na minha região não tem caminho igual esse aqui ó desse desse dessa qualidade ó né e como é que funciona tudo e aí e aí tem onde eu vou solve que deixa eu ver se vem vendo ó todo moderninho aqui ó ó e aí Deixa eu sair de lá Vamos ver lá o motor Acabamentinho, tem anteninha O que é Carlinho? Original de fábrica Olha só, rapaz, hidráulico Você não vê vazamento Interculado? É Nada É mesmo intercule, bicho Interculado aqui Hidráulico, e é de fábrica? Intercule não Intercule não, tem dozeninha Intercule não é de fábrica Aí o motor Você mandou pintar o motor ou já está assim mesmo? Quando reformou na Mercedes Deu uma reformada na Mercedes Concessionária Mas não tinha nada Você vê Está sujo porque está trabalhando Trabalha É outro Tudo certinho Chicote Lanterna Pensa num caminhão bacana Você vende ele, Carlinho? Tem um preço ele, não tem? Tem Quanto você pede nele? Duzentos e vinte Duzentos e vinte mil hoje Mas para não vender mesmo, né Carlinho? Pensa num caminhão inteiro E é original de fábrica Ele é toco de fábrica Só o side Foi sessenta pau novo Sessenta pila O side Aí, ó Sabe a carroceria lá Aquele que fica embaixo ali O side Como é que é? O side é esse baúzão aí Ah, o baú Sessenta pila Sessenta pau É para não vender mesmo Olha lá Estabilizadora Tudo certinho Beleza Se tiver algum igual aí Deixe seus comentários aí, pessoal Falou? Fiquei 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 Fiquei